Oi meninas, lá vai eu de novo com a mesma roupa, com a mesma maquiagem, com a mesma unha feia Bom, eu vou mostrar pra vocês, é uma tag o que tem na minha bolsa Nossa, vocês estão me pedindo muito pra mostrar Eu sinto que foi informar vocês, mas não tem muita coisa Eu só tô fazendo mais... Só de mostrar mais porque vocês me pediram muito, sério No meu vídeo de tripelo meu quarto, eu estava com uma outra bolsa, que é uma bolsa rosa Que tá ali... opa, aqui não Aquela ali Só que eu não tô mais usando ela, tá? Eu tô usando outra e eu vou mostrar pra vocês A que eu tô usando, essa daqui Tá ali meu vídeo de comprinhas de janeiro, se não me engano, fevereiro Ó, essa aqui, ela é tipo uma sacolona, ela é bem grandona mesmo, com bastante coisa É porque assim, eu não uso bolsa no meu dia a dia, porque eu vou pra escola, né? Eu uso bolsa mais no final de semana, enfim Bom, o que tá aqui dentro é o que eu sempre levo, sempre Sempre tá comigo, que são poucas coisas Mas... Por exemplo, se eu vou... É que eu também vejo por onde eu vou Por exemplo, eu vou... É... na casa... Eu vou pra... 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 pra velhinhos, né? Onde minha família faz assim... Os meus familiares moram Então eu sempre levo... aí eu coloco mais coisas na bolsa Tipo, coloco carregador Coisas assim que eu vou usar Eu vou pra uma... pra uma festa não Eu vou na casa de uma amiga, lá, né, né Eu vou no sítio, né, né, sabe? Muitas coisas assim Mas o que eu vou mostrar pra vocês é que eu sempre levo Essa bolsa aqui é da C&A, tá? Paguei R$50,00, super baratinho O que tem na minha bolsa? Tem a minha carteira Ela é bem velhinha, bem velhinha mesmo Toda feia Faz muito tempo que eu comprei ela Mas, enfim, tá aqui Eu sempre levo a minha câmera Que na casa é essa aqui, a capinha Da câmera Eu sempre levo ela, sempre tá comigo A minha é nesse sério Que é essa daqui Que a minha cunhada aqui me deu Eu vou mostrar pra vocês a minha é nesse sério Porque, como eu disse Tem muita velha coisa Então, vou mostrar pra vocês Mas espera um pouquinho Continuar As... eu não... é... Agora que eu vi que tá aqui dentro Mas não é sempre que eu deixo O meu... esse caderninho aqui e aqui Na verdade, eu sempre deixo ele em cima Das minhas coisas de maquiagem Mas eu precisei dele e tá aqui Cozinha assim Mas eu normalmente não carrego Até vou tirar a bolsa O meu carregador Do celular É porque eu tenho uma péssima mania De deixar meu carregador Assim, eu não guardo Eu tenho uma péssima mania De não guardar Então Eu sempre... Sempre que eu tô lembrando Eu coloco o carregador Na bolsa Pra não perder E o meu óculos Que é o da Chili Beans Gente, vocês... Ai, o que que eu fui focar aqui? Se eu não gosto de Chili Beans Tá aqui Enfim Meu óculos é esse daqui Da Chili Beans Ops Pera aí Tá, ele é assim, ó Eu adoro ele Que se tu Chili Beans Não sei se vocês conseguem ver Tá focando Ai Gente, vocês estão reclamando Que eu tô olhando muito pro espelho Não é pra me ver É também, né? Obviamente Mas é pra ver Aqui atrás Da... Da câmera Pra ver se tá focando Porque como esse foco é automático Eu sempre tenho que ficar vendo Se tá me desfocando ou não Enfim, meninas Isso é isso mesmo que eu levo na bolsa Porque Eu não uso bolsa todos os dias Então Mas eu só fiz uma fábrica pra vocês Eu vou mostrar pra vocês o que tem na minha necessaire Essa necessaire também, gente Não tem muita coisa É o que... É um... É muito pouca coisa que tem aqui dentro É o que, por exemplo Eu vou passar o dia inteiro fora O que eu vou precisar Mas o que tem que sempre tá aqui Bom Nessa parte aqui Tem um espelhinho Que ele sai assim E tem umas portas de pincelhas Que eu não guardo E aqui, ó Eu coloco cotonete Se às vezes eu tô de lápis Ou enfim Borro alguma coisa Eu já dou uma limpada Bom Aí aqui não tem Só tem isso mesmo Aí nessa parte aqui Aqui nesse segundo Pra abrir, ó Tem pouquíssimas coisas Mas tem Bom O que que tem aqui? Tem um blush Eu coloco esse blush da Avon aqui Que é o... A cor Pêssego Que é daquela Linha True Color Tá? Ele é muito bonito Essa cor, ó Eu usei... Eu já usei bastante Ele, assim Agora Como eu tô com outros Outros Blushes Eu acabo não usando muito ele Mas ele é muito pigmentado E muito bonito Muito lindo mesmo Esse blush Um pincel Pra passar blush Esse aqui é um pincelzinho Que ele é pequenininho assim Eu tenho essa fitinha Porque ele tava saindo Ele é super macio É de um kit de cinco pincéis Que eu já falei dele No meu vídeo de pincéis Um lápis Esse lápis aqui Que é da Natura Aquarela Ele tá mais aqui Por tá mesmo Porque Eu não uso lápis Ou às vezes eu faço um delineado Assim E passo pro lápis embaixo Aí quando o lápis saindo Eu vou retocando Rímel Eu só coloquei esse pequenininho aqui Porque eu sempre tô de rímel Então Às vezes se eu quiser retocar Como aqui Eu não gosto desse rímel Esse rímel veio no meu... Puts, nem lembro Nem lembro onde que veio Acho que foi na... Da bateria da Pw Eu não gosto desse rímel Eu não gosto desse rímel Mas eu guardo só pra tocar E se eu for tipo assim Eu não supor que Eu vou pra um lugar que eu não tô maquiada Eu vou também na casa de minha avó Que eu moro e entra na cidade Aí assim eu coloco mais algumas coisinhas Que eu vou levar assim Se eu for sair eu levo uma sombra, enfim E por último Um batom Bem fraquinho assim Que é tipo um... É mais um coringa Batom coringa aqui Eu sei que ele é bem... É, velho Ele é da... Boticário Ele é muito fraquinho Quase nem dá pra ver Ó Aqui Então eu sei que sempre vai Bom, meninas É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva Comenta e aperta no joinha